O Gato e o Galo Um gato que tinha apanhado um galo buscava um pretexto para comê-lo. Acusou-o então de importunar os homens, pois suas cantorias durante a noite não os deixavam dormir. O galo respondeu que assim fazia para lhe ser útil, porque os acordava para os trabalhos habituais. O gato acusou-o então de ultrajar a natureza, casalando-se com a mãe e as irmãs. O galo respondeu que só fazia isso no interesse dos donos, porque assim elas botavam ovos em quantidade. E o gato disse então, ora, talvez tu apresentes muitos e bons argumentos, mas eu não deixarei de comer-te, e o devorou. Moral, a fábula mostra que uma natureza má, resolvida a praticar o mal, mesmo que não encontre um bom pretexto, o faz abertamente. Semana WordPress E aí Legenda Adriana Zanotto